E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Fatif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de TST5 online, com pistas ultra mega modificadas Estou jogando com a Fatifaria e deixa eu mandar um salve aqui pra galera rapidamente, pro Naruto, pro Killer, pro Cooper, pro Igor, pro Tokekiwi, pro Bolivia O Igor e o Killer estão em pare ali, eles estão falando comigo no Twitter, tá? Putaria, velho Bom, deixa eu comprar aqui umas minas, porque eu preciso de mina, porque é coisa GTA Vocês já viram que o bagulho hoje vai ser frenético, moleque A coisa se chama Pulando Alto, e se você gostar do mapa, o link tá aí na descrição E aquele negócio, né? Se você gostar do vídeo, aí, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito E se inscrever aí no canal para muito mais conteúdo, jovens Então vamos agora a milhão aqui, rapá Eita, eu saí turbando, mas eu saí no bucho, mas não Eita, eu saí empinando já loucamente ali, velho Os caras são muito zica mesmo, viu? Ainda não liberou arma, a hora que liberar vai fuder tudo a porra toda Nossa, tinha uma fina ali do carro, moleque Ixi, tô mitando, hein, garoto, tô mitando Tô lá na frente dos caras ali, sem muita pressão, sem muito sofrimento, sem muita dor de cabeça Beleza, vamos fazer aqui a... Consegui, garoto Beleza, mas agora esse saltinho aqui, por enquanto, tranquilão Nossa, eu pensei que eu não ia pegar, velho Vamos fuder esse... Ah, não Não, 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 não Ah, não, 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 não O jogo maldito não faz isso comigo, velho Puta merda Ah, ah, merda Eu não tô acreditando nisso, velho Que bosta Que bosta Vamos lá, corre, 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 que ainda dá Os caras vão ter que errar pelo menos um salto, não é possível Ah, mano, é muita sacanagem ter errado aquilo ali, viu, velho Pela madrugada Opa, ah, mano, não Caraca, velho, segundo salto que eu faço, segunda vez que eu rolo da moto Que diabo, mano Tudo bem, tamo em terceiro ainda Vamos que vamos, moleque Deixa eu ver aqui atrás Ó, os caras também erraram ali, então beleza Tamo em terceiro, quem tá ganhando essa... Ai, sai daqui, rapá O Bolívia e o Igor tão ganhando Eu preciso dar um gás aqui agora Porque eu acho que eles não devem ter errado nenhuma das rampas E eu errei duas, velho Tenho nem chance de chegar nos caras agora Que merda, hein Caraca, moleque Vamos sair a milhão aqui Ai, não, é pra cá Beleza Peguei o checkpoint nesse Ai, ai, ai Nossa, caralho A pista tem uns saltos muito irados, mano Eu fui pro primeiro, moleque Os caras erraram Tá, cadê a bomba? Cadê a mina de proximidade? Cadê a mina de proximidade? Tá aqui Pera, aqui, ó Põe o negócio aqui Vai Ô, garoto Nossa, que cagada Eu quiquei no bagulho Mas não fiz o salto completo Ai, meu Deus do céu Consegui terminar ali Beleza, bombardei o Igor Ele deve tá me xingando de tudo que é nome Eita porra, moleque Já veti a mina de proximidade Demorou É bom que eu mantive a distância aqui Nossa, essa mina de proximidade, velho Foi a maior furada que eles inventaram nesse GTA, mano Sério Mandei mais uma bombinha ali no caminho Demoruts Vou ajudar o Igor, vai Se ele foi pra terceira Eu vou estudar o segundo agora Sai, polícia Sai, polícia Simbora, milhão Garoto Ô, a pista é muito boa, mano É só nos saltos muito loucos E insanamente insanos E eu estou mitando em primeiro, moleque Muita gente me desafiou Falar Ah, a batista tá chegando em primeiro aí Tá quase ganhando Porque é com o Drizzy Que é lixo Que é com os caras ruins Quero ver ganhar a batifaria Tô ganhando a batifaria, molecada Os caras tão vindo a milhão aí, rapá Nossa senhora E eu mitei no mapa Ô, que mapa foda, mano O cara caprichou muito no salto Sério Caralho Ó, já estamos no piro O piro é fininho Segundo a bomba Agora tchau, moleque Agora é só garantir a vitória só Porque ser primeiro é assim, velho Você sai tacando mina de bomba Os caras vão se ferrar ali no bagulho E eu vou só ganhar essa bagaça Vamos lá, ó Tem um salto ali Vamos ver Deve estar acabando Normalmente quando a gente vem pro piro aqui Já é o finalzinho, ó Moleque Moleque Nossa Eu estourei no norte, tio Para com isso Meu Deus do céu Vamos só dar uma olhadinha agora aí Se... Como é que tá Qual foi o pagamento da corrida, né Eu acho que esqueceu da última corrida Mas tudo bem Vocês superam, né É só você jogar lá e ver o pagamento por vocês Seis mil de dinheiro, dois mil de RP Ó, os caras ali em segundo Ralando ali, moleque Bom, mapa muito bom Se você gostou, o link tá aí na descrição Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Queria agradecer o apoio de todos vocês Que chegaram até aqui E dizer que eu espero todos em uma próxima Então é isso aí, pessoal Um abraço do Pacífico Até lá E valeu!